Uma mulher de 39 anos precisou da ajuda da PM para retirar as coisas de casa após sofrer agressões por parte do ex-marido, ex-namorado, sei lá o que. Ex-marido. Ex-marido, né? Foi essa semana. Ela falou que não aguentava mais. Ela apoiou duas vezes. Ele não queria que ela tirasse as coisas de casa. Eu acho que ele não estava aceitando o término do relacionamento. Só que a PM chegou e deu cobertura para a mulher e ele agora vai ter que responder com a polícia, hein? Vamos ver a matéria. Uma violência doméstica foi registrada no início da madrugada desta quarta-feira no bairro Vila Piloto. Uma mulher ligou para a polícia militar após uma tentativa de retirar os móveis dela, que estava em uma residência na rua 37, ali no bairro Vila Piloto. O local é do ex-marido dela. Lá, ela conviveu por quatro anos com o autor, dos 53 anos. Ela relatou aos policiais que no dia 20, ela acabou tendo uma discussão com o ex-amazio e acabou agredida com socos, chutes e sofreu hematomas e várias lesões em decorrência da violência doméstica. Mas que ela não teria registrado a ocorrência naquele dia. No dia 21, ela saiu do local e foi morar com o filho lá no Cinturão Verde, em uma chacra. E na data de ontem, virando para hoje, já no finalzinho da noite, ela foi até o local para tentar retirar as coisas dela. Quando ela chegou no local, por volta das 23 horas e 50 minutos, ela acabou agredida pelo ex-companheiro, que novamente a desferiu socos, chutes e ameaças de morte. A mulher chamou a polícia militar e, percebendo que a viatura estava a caminho, o homem fugiu do local. A vítima relatou a violência sofrida pelos policiais, que acompanhou a retirada dos pertences dela da casa e, em seguida, levou a mulher para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ela registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Dan. Como o autor fugiu do local antes da chegada da polícia, agora caberá a Dan convocar o autor das violências para que ele vá até a Delegacia prestar depoimento sobre as agressões causadas na vítima, que ficou com várias marcas na boca, no rosto e também os braços e costas devido à violência sofrida pelo ex-companheiro na madrugada desta quarta, ali no bairro Vila Piloto.